Antónia! Ah tá Antónia, olha lá uma coisa! Diz filha! Até tu sabes qual é o problema do sexo oral à chuva? O problema do sexo oral à chuva? Sim! Não sei! É que traz água no bico! E traz água no bico! E traz água e traz mesmo, olha é contigo!